Continuando agora com o processador, a gente parou na última aula em placa-mãe, agora vamos ver processador Aqui, processadores, tem bastante coisa aqui sobre processadores também Deixa eu procurar primeiro uma fotozinha bacana, essa foto aqui é maneira Olha lá, isso aqui é um processador da Intel Essas moedinhas impressas aqui, essas moedinhas douradas aqui, são os contatos elétricos da parte inferior do processador Pelo amor de Cristo, não bota o dedo aí, não enfie o dedo aí não, nessa parte douradinha Isso é cobre, isso é contato elétrico, não bota o dedo, você vai queimar a sua peça E uma pecinha dessa pode custar de 80 até mil reais Essa é a primeira dica sobre processadores Ou melhor, a primeira dica é sobre qualquer tipo de contato elétrico Essas partezinhas de cobre você vai ver na placa de rede, na placa de som, na placa de modem, na memória Então evita botar a mão onde for contato elétrico Uma outra dica inicial é sobre processador Você vai perceber, ele é um quadrado, tem quatro cantos Porém, em um dos cantos ele tem uma marcação É aqui ó, onde está aqui no polegar direito dessa pessoa que está segurando aqui Essa mão não é minha não, tá gente, só para vocês saberem Essa não é minha mão Essa foto eu peguei de internet, foto de banco de imagem Então tem essa marcação Esse aqui é o chamado pino 1 Vocês vão já ver qual é a importância desse pino aqui É para não encaixar o processador de forma errada Não tem como colocar errado, é só seguir esse pino 1 aqui Bom, aqui mais um exemplo de processador Agora não mais de contato elétrico impresso Mas sim um modelo mais antigo que é o de pininho São esses pininhos Isso aqui ó, vou falar uma coisa É uma desgraça Por quê? Você tem aqui, vamos dizer, mil pininhos Se você amassar um deles Meu amigo, joga fora o processador porque não presta mais Ou seja, por causa de um dos mil aí Você acabou de perder 150, 200, 300 reais Eu achava uma desgraça ter que trabalhar com esses processadores aí Mas enfim, eles ainda existem no mercado E existe de rodo, tá? Tem bastante mesmo Então aqui é a parte inferior e aqui é a parte superior Do mesmo processador que nós vimos anteriormente Percebe que embaixo você tem lá aqueles contatozinhos Aqueles pinos Olha só que interessante Ele está sob uma espuma preta Por quê? Para não entrar em contato direto Lembra que eu falei Não bota a parte de cobre em contato direto com as superfícies Nem com a tua mão Então ele botou aí essa espumazinha preta embaixo Ok Aqui o pino 1 aqui Essa marcação aqui é o pino 1 Ok E se tem alguma outra foto maneira Essa aqui Eu já tinha mostrado, né? Uma parecida Melhor, ela mesma E... Blá, 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 blá Tá, vamos ver agora Vamos seguir a ordem A ordem correta agora Não, aqui é o processador no soquete já Eu vou mostrar para vocês agora como é que encaixa Aqui, ó Já é ele encaixado Percebe aqui, ó Essa setinha do pino 1 Então ele tem um chanfro aqui E um chanfro aqui Não tem como você encaixar errado o processador no soquete Tá bom? Não tem como Literalmente não tem como Ele foi feito a prova de pessoas que querem insistir em errar Então vamos ver aqui Aleta processador 1 Quando você compra a placa mãe Você vai ter que retirar isso aqui A gente vai ver isso aqui no modo prático Fica tranquilo Mas só estou falando aqui Por alto já na parte teórica Na parte de mostrar as fotos Então você vai retirar essa partezinha plástica aqui Aí vai ficar assim Tá vendo aqui, ó Bota o dedo aqui Empurra para baixo E puxa para o lado Que ele vai abrir a tampinha Esse aqui, ó Você vai levantar essa tampinha E tudo isso Para quê? Para você colocar o processador Tá? Aqui ele pulou a parte de botar a CPU aqui dentro Tá bom? Aquela Aquele Ah, meu Deus Aquele quadradinho Tá bom? Mas Bota Já está aqui embaixo E depois se encaixa o cooler Tá bom? Esse aqui é o cooler O que é o cooler? É um conjunto De dissipador Que é a parte Essa parte prata aqui Tá ok? Que em geral é de alumínio Pode ter o centro de cobre ou não E Essa parte preta de plástico Que é a ventoinha Tá? Então, ventoinha Mais dissipador A gente chama de cooler Tá bom? Cooler em inglês Seria um Um resfriador Aliás, essa é a função do cooler Ele atua Resfriando O processador Tá joia? Aqui um cooler já encaixado Tá? Sobre a placa mãe Né? Esse pino branco aqui Esse conector branco A gente chama de CPU Fan A gente vai ver ele com mais calma na frente E você vai Você vai encaixar ele aqui Tá bom? E ele serve para Energizar O cooler Para poder fazer essa ventoinha rodar Aqui o CPU Fan já encaixado Tá vendo? Cooler colocado Encaixado E o CPU Fan também A energia também Mais uma vez Mais uma vez o cooler Agora isolado Aqui a forma de encaixe do CPU Fan Né? O nome desse conector é CPU Fan Aqui o P4 Aqui o P4 Eu falei na aula de placa mãe Pra vocês que Existia um conector Vindo da fonte Que era chamado P4 Que servia pra quê? Pra conferir mais energia Ao processador O processador Esse aí é o P4 Tá bom? Processador Já vimos essa imagem Aqui uma imagem separada De processador e cooler Tá? Processador aqui Intel e cooler Intel Tá bom? Sempre compra Processador junto com cooler Tá gente? Na caixa fechado E lacrado O nome disso é Processador in box Tá ok? Compra box Na caixa fechado Já vimos Já vimos Aqui é um Cooler também Tá ok? Esse modelo aqui Já é mais antigozinho Mas você percebe Que ele tem um dissipador Né? De alumínio E uma parte Que tá vertida aqui De plástico Mas lá embaixo Lá por baixo Aqui embaixo Tem uma Uma ventoinha Um ventiladorzinho Tá bom? Aqui ó Virou Deitado Vertido Essa parte preta aqui Que é o Ventiladorzinho Então É Ventoinha Mais dissipador O conjunto é Cooler S-O-O-L-E-R Cooler Aqui um Processador Ventido Como eu falei Pra vocês In box Na caixa Vem ele e O seu respectivo Cooler Ok? Muita gente vai No Paraguai E Pô Fica difícil Você botar Isso aqui Dentro do bolso Né? Então O que a pessoa faz? O que o maldito faz? Ele Tira o cooler Joga fora E Enfia um monte De moedinhas De processadores No bolso Chega aqui Ele te vende O processador E manda Ah Compra um cooler Qualquer Cara Só que Processador Ele tem uma rotação Específica Ele requer um cooler Também específico Então o risco Que você pode Estar correndo É Comprar um cooler Para esse processador Um cooler Insuficiente Então a tua máquina Vai sobreaquecer Vai reiniciar E pode até queimar O teu Processador Ok? Então Regra Compra Processador Box Seja Intel Ou seja AMD Box Na caixa Lacrado E com o cooler Para ele Direto do fabricante Por favor Ok? Aqui sim A parte da Colocação Do processador Olha lá Ele vai com todo cuidado Encaixar Certinho O processador Lá no soquete Aqui ó Pino 1 Tá aqui Ok? Nessa área aqui Tá o pino 1 E ele vai Deixa eu dar um zoom aqui Pino 1 Tá aqui E você percebe Que aqui tem um chanfro Tem um furo Tem uma Uma Um 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 buraquinho a menos Exatamente Para marcar Que aqui Entra o pino 1 Tá bom? Colocou Fechou Baixou ali O dedinho Colocou o cooler Travou o cooler Coloca agora O CPU Fan Encaixa E pronto Aí vai estar tudo Certinho já Aqui uma imagem De um cooler isolado Aqui essa imagem Já tínhamos visto E essa também E essa também Então vimos aqui Todas as imagens De processadores Menos Essa aqui Que eu fiz questão De tirar foto Era a máquina De um amigo meu Que ele trouxe aqui Eu fiz questão De bater foto disso Pelo amor de Deus Olha lá Isso aqui Era a placa Mãe dele Ele chegou aqui Reclamando Que a máquina Estava sobreaquecendo Reiniciando Desligando sozinha Abri a máquina Na hora que eu abri Eu via O motivo Cara Não tinha poeira Não tinha lama Aqui ó Isso aqui é lama Que acumulou Então o que eu tive que fazer Abrir isso aqui tudinho E limpar Limpar o processador Limpar o O socket Passar um pincelzinho Ali pra tirar poeira Né Aqui ó Bati foto Tirei o cooler Dele Bati foto Aqui ó Tem Cara Tem pelo aqui Tem pelo Incrustado Aqui ó Aqui ó Uma pontinha De pelo Que eu apontei Mais pelo aqui Mais pelo aqui Aqui ó Também Não sei se está bem embaçado Mas é pelo purinho Então isso atrapalha A refrigeração Do processador Ok Aqui mais Aqui ó É Ficou meio embaçado Essa foto Mas Mas deu pra ver Que Que A situação aqui Olha Olha essa imagem aqui Pelo amor de Deus Camarada Eu tirei O A A A Aventoinha Olha aqui ó A quantidade de De pó De sei lá De troça Esse aí Que estava lá No No Dissipador Ou seja Se isso aí A função É dar vazão Pra ar Não Não vai dar vazão Pra nada Porque está tudo fechado Por poeira Por pó Olha só Que coisa nojenta Ai meu Deus do céu Mais uma fotinha Nojenta E pronto Já vimos todas Então Cara Toma cuidado Não deixa tua máquina Ficar assim não Por favor Mantenha teu Teu quarto limpinho Tá Deixa a máquina Deixa o gabinete fechado Tem gente que tem A péssima mania Te deixa Ah vou tirar a tampinha Do gabinete Pra Pra resfriar melhor Não Tu tá dando um tiro No pé A tua máquina Vai ficar igualzinho A essa aí Que você viu aqui agora Tá bom Então Por favor Feche seu gabinete E mantenha o seu escritório Seu quarto Bem limpinho Livre de Poeiras Enfim Coisa do tipo Ah Vamos parar por aqui Próxima aula Vamos pouco a pouco Memória Ok Até já Tchau Tchau